Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos aqui presentes. É um momento muito histórico para mim tomar posse como vereador. Quem me conhece sabe que eu vim de uma família simples e hoje estou aqui como vereador no município de Caratinga, terra onde eu amo. Bom, prometo cumprir dignamente o mandato que me foi confirmado. Respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a lei orgânica do município e observar as leis. Trabalhando pelo engradecimento do município e do bem-estar de sua população. Ao que os demais vereadores confirmarão, declarado assim, prometo.